Rádio Cidade, sempre com o Boa na primeiro lugar. Portanto, e hoje nós também vamos começar a conversa com o CJ Senna e Big Rasta, esses dois jovens artistas talentosos que só fazem seu sucesso não só ali na Cabo Verde, como também fora de Cabo Verde. E desde já, o Moquinhos começa na música, nós começamos ali com o Rafa Cid de Arfogo, Big Rasta. Boa tarde, boa tarde. É sempre um prazer ser ali na Rádio Cidade. Música, o que começa na música, a minha música começa na minha, e não siga com música na minha. A gente ainda me criou uns anos com dificuldades, mas nunca desisti, sempre, sempre luta, insiste, de qualquer amor que me pode mostrar que é minha, sempre que tem maneiras, mas nunca deixa de acreditar, o mundo sabe ali, você. E agora, graças a Deus, ali junto com nós, ainda esperava mais longe. Exatamente. E CJ, o Moquinhos começa na música? Em primeiro lugar, é um prazer estar ali com nós, na Rádio Cid de Arfogo. Começa na música, muito novo, usei na igreja, toca piano, guitarra, de lá que comece a ganhar próprio aquele paixão pela música. Depois eu tive a oportunidade de participar de um X, e fiz reality show de na Cabo Verde de música, Talento Estrela, Estrela Pop, e fui um finalista de Estrela Pop. Dê-la com a Acha, e falo, 3.500 alguém na Cabo Verde de Concordi, não sei o que é se acha. Caralho, mau. Sim, deixando pensar, sei lá que ainda fazia moeda aquele coisa ali. E depois eu levamos para a Europa, eu levamos para a Europa para fazer um digressão lá, não tive a oportunidade de ir para a América, de lá quem começa mesmo na América, quem começa a divulgar minha música mais profissionalmente, mais gosta e a coisa se pega a sério. E a morte família começa a reagir, quando eu resolvi a caminha nessa linha de música. Minha família? Exatamente. Mano, minha família. Mó que ainda falou, nunca tive, no princípio, o Jean falou assim, eram mais minhas amigos, para a morte, não tinha aquela coisa na cabeça, tipo, minha mãe da Flávia, artistas e tudo livianos, você, eu estou já rapado na televisão, trabalha, aquele que luta, um dia meio complexo, você entende? Mas depois não comece a acostumar, para a morte, sem minhas amigos, não motivavam a mim, mas gostei, no nome de Deus, assim que dá a falar, não? Minha criou, não. Gostei esse suporte, esse era aquele love, mas no princípio, era meio mais complicado, você entende? para a morte, não ser sincero, na Cabo Verde, ser músico, para viver de música, é que aquele aqui, os pais, escrevam bom. É que nada fácil também, viver disso. É que é fácil, e depois, você, na Cabo Verde, essaquela postura, pode ser um alguém, pode fazer o trabalho. Tudo menos cantor. Tudo menos cantor. Cantor é para o dentro, cantor está com muitas mulheres, cantor é muito turcos amargares. Você entende? Cada lugar tem uma realidade diferente. em relação aos Estados Unidos, como é que vive de música? Sinceramente, em Gabo Verde, em Gabo Verde, para mim, nunca vive de música. Você entende? Começa, no princípio, já tem quase dez anos na América, começa na construção. Na América, ainda fazia a construção. Imagina, sair de Cabo Verde, estrela pop, tudo, ninguém conheceu. Chega na América, ninguém conheceu, há um trabalhador de construção. Você entende? Sim, eu falo um contínuo de lá, que mesmo fazia, o meu primeiro single, que foi fã número um, quem ganha aquele prêmio internacional de música portuguesa, depois não foi nomeado para CVMA, mas não fica até lançando a música só mesmo para alguém que esquece, para a moda, e nunca tinha tempo mesmo para fazer CD ou para dedicar para a música. Gosto que ainda conseguisse dedicar para a música, para a moda, e não tem a empresa. Você entende? Gosto que ainda trabalha para ninguém, não tem a empresa de audiovisual, audiovisual, na América, onde que, em começo mesmo, por causa da minha música, para mostrar a tchaba que todas as minhas produções, a minha que dirige, a minha que vai xinta para fazer o som, a minha que tem câmara, canta um grande câmara, um junto útil ao agradável, alguém onde a minha trabalha, as curtas começam a pagar, viram aquela minha empresa, a minha vida, só agora, não sei, eu começo a dedicar 100% à música, e a minha arte, talvez, de um ano, não está flow, qualquer sensação de viver de música. E Big, na Jard Fogo, vivendo de música, é possível viver de música no Fogo? Eu acho que ela falou, sinceramente, é impossível. É impossível, para mostrar o possível, muito tempo, já se conheci muito antes, e muitos colegas também, já se conheci com o cheiro. O talento tem tchou, agora apoio que é pouco. Qual que foi o momento mais difícil, desde que eu começo na música, CJ? Momento mais difícil na música? Exato. Mas, para ser sincero, nunca tive momentos difíceis, momentos difíceis mesmo, talvez, na minha vida, na hora que eu fui fácil, você entende? Mas aprendi, três positivos e negativos, e de lá, nunca mais não tive nenhum negativo, na minha vida, para morrer. Toda situação que está acontecendo com mim, não está aprendendo. Você entende? Só não está usando a sua fã, não está usando a pedra, que não está dando para para construir aquela escada, para subir mais riva, você entende? A minha dificuldade não está, mas dificuldades que está criando, dificuldades que está virando quem que nós é. Ok? E para morrer, nunca sabe relacionar, nunca sabe dar com dificuldade, que não está reclamando isso. Mas o dia que não prende o zás, na nossa vantagem, nunca tem nada mal de falar. Amor, realmente, horas que eu vou, horas que eu vou ter uma pedra, dentro do caminho, tento hoje, a maior coisa para o céu, para que aquela pedra, acima do cabo de flagrante, aquela pedra, vem ser, calçada para a banda. Exatamente. E big, e bom. Aquilo que foi o momento, mais complicado no Fogo, sendo um rapper, na altura, pouco conchido, só estudiou de uma outra forma, com outro ou de uma outra visão. Aquilo que foi o momento, mais complicado para o Bonafogo, sendo um rapper? Sendo um rapper, o momento mais complicado, foi na, naqueles momentos, que sempre que organizaram atividade, que eu queria mostrar o talento, e assim, gente que está muito curtindo o rap, da frama e música de bandidez, boa vontade de atuar, para mostrar quem que é boa, que está deixando, que está apoiando. Eu estou de um apoio, em algum carro, para fazer alguma atividade, para a zona, animação, que está apoiando. Nada de bom, isso que eu quero construir para vocês. Mas agora, eu vou fazer de bom. Tudo é mal, tudo é mal que eu estou de aula. Então, eu estou de fazer tudo de bom. Eu estou de uma, na câmera mesmo, para ajudar, ajuda, porque eu não tenho que virar na zona, para ir na zona, se não dar minha ficha. Nem se deixar, não entrar, nem na porta, tudo começa, nem na porta, nem para trocar, para preencher com o soio. inclusive. Está pedindo, um curso, quero aquela coisa para a zona, que está fazendo, só julgar rápido, mas nunca ajudando. O momento mais difícil, é a hora, que ainda queria mostrar, aquele que é mim, um que está trichando, injustamente. E aquele que foi o maior momento, que deixou mais animado, mais contente, e assim, com mais murra ainda. Maior momento, ainda foi, é dois casos, e horas que ainda subi o palco, que eu tenho uma alegria, mas que aquela, primeira vez que me ganhou na festa, de São Felipe, na Fogo, com um concurso, que me venceu, de Hip Hop, e Fogo. Mas, caso de tudo isso, o maior momento, para mim, foi quando que encontrei Hendrix, que onde a minha porta está aberta, que ela foi o maior momento, para mim, no mundo do rap, até hoje. Para mim, onde a chave, a minha porta, que até hoje, isso ali, eu sinto um pouco o concheiro, que é importante. Isso, isso, isso quer dizer, que é que a toa, que tem o full house, não é, Pedro? Claramente, não quer ligar com orgulho. Coisas é que a toa, coisas é que a toa, não é? Portanto, CJ, e bom, qual é que foi o melhor momento, desde que, desde que, começa hoje a música, como parte de minha vida? Sim, por acaso, não tive, não foi abençoado, não só para ter talento, mas foi abençoado, quando, não sei o que falou, abençoado, e foi um dos maiores momentos da minha vida, quando foi, hoje a minha música reconhecida, para o International Portuguese Music Awards, que era o prêmio internacional de música na América, de toda a língua palop, do mundo inteiro, quem vai competir com o mais de canto do país, você entende, para o maior talento, em casa, em casa, e concorrente, era um moço do Canadá, um cabo para vencer, que ele, que ele, como que está falando, que ele, que ele, aquele award, e, só que ela foi um desses momentos, e depois, mais estranho, que nem que a gente é povo, você entende, nem que alguém que conhece, alguém que fala, oi, padrinhagem, você entende, instintimento, que ele é melhor até, exatamente, por isso que você falou, que ele é um desses maiores momentos, para a moda, quem é povo, você entende, quem é povo, que, que foi num padrinhagem, que tive que meter, num pedo, numa maneira, só um xíntimo, que eles valorizam a música, e, de lá mesmo, foi, tudo porta, fica até abre, você entende, para a moda, não ser sincero, e, essa espera, alguém de fora, do valor, que fez do valor, ah, só, é realmente, acima, acima horas, que gosta de botar, sei, para o primeiro, mesmo, botar fora, sei fora, de cal verde, ah, é amigo, que está colhou, enquanto que família, está do costa, por isso que, alguém está fazendo, então, prefere, diga no amigo, do que diga na família, exatamente, querendo também, na música, na qualquer parte, na qualquer arte, tem isso, família, que está muito, que está do valor, é estranho, que está de, ó, que o lavando da família, está com essa força, acima, acima ninja, exatamente, foi, foi, uma sensação diferente, você entende, sempre, tinha uns amigos, na cal verde, não tive sempre, uns grupinhos, que está suportado, mas, é que era, tão grande assim, você entende, não cabe, para não, nota que, canto vence, aquela, International Portuguese Music Award, go to alguém, já está passando, está suportando, está suportando, está mais um costo, você entende, próprio, tem alguém, na rua, oh, gosto, que você fala com alguém, like, nunca não fala, você entende, tipo, está tentando, exigir, de boa, coisa que ainda fez, tipo, se você está suportando, se você está ajudando, o cabo tenta, atrapalha, ou traz coisas negativas, você entende, para não nos focar, na nossa arte, nos focar, na cria, coisas bonitas, para o nosso povo, então, long story short, não sei se a gente vai cumprir, o caso, a única coisa que ainda foi, não suporto nos novos talentos, não suporto, mas nunca sabe, onde que a larga é, se chega, você entende, não dá-nos love, não se é sincero, companheiro, aquela que é fundamental, de tudo que as músicas, que diabo faz, qual é que foi, qual é que foi, a música, que mais teve sucesso, que botar a chama, foi uma música, que deixou ser concheiro, a música, que deixou ser concheiro, é chupalê, agora, que ainda senti, mas fazer sucesso mesmo, que ainda tinha, é impossível, impossível ainda senti, mas que as maiores músicas, que a gente faz, isso, e agora, as músicas, chupalê, agora, você quer falar, com as músicas, chupalê, aquela música, ali, foi uma brincadeira, na zona, freestyle, na rua, assim, as tanda, passou um dame, assim, passou um dame, um jovem, rapaz, foi, aquela coisa, era freestyle, as tanda, poubeite, rapaz, poubeite, chegando, rapaz, gravando, lombando, redes sociais, as tanda, através daquela música, ela monta, alguém concheiro, e mesmo assim, que ainda, que se concheiro, através daquele vídeo. E agora, imagina, e agora, imagina aquele menino, até passa, vou fazer a mesma coisa, para a pessoa, saber, que freestyle, que buraco, que vou conseguir, atingir o público. Fazer de conta, eu não estava pequena, passando a bolita, assim, e repita a mesma coisa, que eu vou fazer no fogo. Hoje, a gente é com dame, não tem que mostrar a bela, não quer saber maneiras, que ainda chega nele, ele tem um beijo, cor de rosa, para se gostume, não tem que chupar lele, não tem que, a missa, mas se era secado, logo cedo, não estava focado, porque eu estava frado, uma de noite, tudo gato e parto, só que eu chatei a cabeça, a hora que será secado, tudo modo de baixo terra, que nós tudo, tem enterrado, onde com quem sabe, meu gato está fazendo coisa, mas se parecia um coisa, não está usando a busa. Quem sabe faz na hora, e eu vou assim, cara que foi música, que é massa, fazer o conchêrio também, desde que eu começo a cantar. Man, para ser sincero, comigo é fã número um, fã número um, foi aquela música mesmo, que não está chamando, alguém fica mesmo, está conchendo como artista. Então, aquela música que é marcando, você entende, é marcando, e depois é minha style próprio, ser acústico, com guitarras, ou, tem coisas que não está fazendo, que é sair de dentro de nós. Exatamente, exatamente. Não está usando de forma, natural e consciente, que, porque você não esquece mais, realmente, é assim que está batendo, que está batendo com isso mesmo. Por acaso, não tinha aquela música, para mais de sete anos, antes de gravá-lo, que lançá-lo, para morrer, sempre que ainda tentava gravá-lo, e lançá-lo, aquela produção que você recebe, de maneira que queria. Não está cá para a espera. Não está cá para a espera, para morrer, não está achando que a música, ok, minha música que não está fazendo, é para mim, se é sincero com mim, sem que eu gostaria da música, que eu estou lançando. Normalmente, isso é próprio. Primeiro, tem que fazer aquilo que é bom, que você gosta primeiro, depois alguém... Agora, imagina, você faz uma música, boa mesmo, que você fica ao saiba, eu acho que você fica ao saiba. Exatamente. não está esperando, aquele que está na casa, que você está em ter amarelo. Não está fazendo música, para nós tudo, mas primeiro, alguém que tem que sentir, sabe, com aquela música em mim. assim que a gente tem vontade, e aquele que gosta, não está em catalãs. Também, já não hoje, mas durante um ano e tal, não tem estado, está, num clima, o mundo, num clima bastante triste, que é a pandemia, esse corona, esse maldito corona, que vem ali sim, e eu vou vivendo num país, onde que teve, tchau, mas tchau, tchau, pessoas que acabam para morrer, é, o que eu, que eu encarra, toda essa pandemia, durante aquele ano, que está ali, sendo dentro da América, limitado a fazer certas coisas, a certos lugares. Então, para ser sincero, para ser sincero com nós, a pandemia foi super negativa, para o mundo inteiro, é dado um tempo, é dado nosso planeta um tempo de respira, é dado nosso povo um tempo de pensa, você entende? Então, foi, e se eu não falo antes, que assim é, eu traquei positivo no negativo, é dado nosso mundo um tempo de renova, começa de novo, pensa, coisa que não deve dar valor ou não. Reflete um bocadinho, mas. Exatamente, então, a mim, sempre, sempre minha vida na América, é trabalho de casa, você entende? É sempre dentro de casa, ainda faz edição, se eu não falo, tem a empresa. Pandemia, coisa que é em Chinã, é só dando tempo de mesmo refletir exatamente, coisa que incrível para mim, você entende? minha mãe, põe o vírus, tive mesmo mareado no hospital, lançando-o de perto, coisa que é crise ali, você entende? Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo, o que ele está matando, está virando mais forte, a Likusa está melhorando, agora eu ponho o joelho para o futuro. E durante a pandemia, de certeza, o foco mais é no trabalho, para que você consiga alcançar planos, que você vai botar mais para frente. Exatamente, só na pandemia, um começa a fazer músicas novas, e também na pandemia, um começa em revista, que é criolada, é uma revista de maior crioulo, você faz muita coisa. N coisas. N coisas, sim. Para uma hora, isso é dentro de casa, você entende tudo, a hora dentro de casa. Porque tem nada a fazer, tem que ocupar a cabeça com alguma coisa. Exatamente. E de lá, não só na música, mas na arte gráfica, visual, tudo, um sintoma, torna, um alguém melhor, um artista melhor, e já, pensa diferente. Exatamente. E durante a pandemia, você que você faz na Jair Fogo? A pandemia, não fazia o mesmo trabalho, minha colega, eu escrevi sons novos, tomava tudo o cuidado. Já não sabia, mas na pandemia, não conseguia lançar nada, mas na pandemia, vai trabalhar, vai dizer coisas, mas na chuquilão, vai guardar, vai guardar, e agora, se eu for a minha praia, para eu entrar, para você. Então, depois, estou na roda, outra vez? Claro. Ah, falando bem na praia, o que passa na barco? Por que? Então, é uma hora, mano. Cateu. Cateu, cateu. Cateu, um pouco, não? Não, só que vai, são duas voltas, sim. Duas voltas, dois voltas, praia, fogo, fogo, praia, são quatro voltas, Quero muito de volta, mano. Bastante, niçone também. O que é peixe de comida, não? Não, aquela é grande. Ah, estão com o bem, com a arca, fechada. para a hora, para a hora, para essa malinha, ela tem a ajudar, mas me, me suave. O bem, não descontra, não. Pensa agora, peixe de comida, agora. não, se bem na festa, fica complicado, era peixe de comida, mas com tudo, fizeram, que eu tenho como. Não, mas festa, eu também morro, se você não é que as motos, de terra. não, mas também, eu também, eu também, eu também, eu também, nunca muito bom de barco, só que minha companhia barco, não está ponha a cabeça, no jungle, é uma corda, 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 mas se não, subir até minha xixi, é... mano, um beijo me era bom nele, mas agora, se tem nem medo, um beijo me era para praia, sob o sentido de tudo da hora, mas agora, se tem medo, me não é mais naquele barco, que tem fogo, eles estão tentando nos matar, e já agora, o que você está aqui, e o que você está hoje, eu estou começando, para saber, o que você está fora, e normalmente, quem está fora do campo, tem o jogo melhor, o que você está hoje, a música, na atualidade, na Cala Verde? Na Cala Verde? Exato. Man, para ser sincero, eu sou super contente, sou super contente, estou hoje, novos talentos, estou fazendo sucesso, e, para ser sincero, o que você está motivando, você entende? Está motivando a fazer melhor, a ser melhor, você entende? Por acaso, 10 minutos chegam ali, com o Hendrix, e o Big Rasta, já não conheço os dois artistas, quem conhece antes, tipo o SOS, muito, depois você vem falando, oh, esse gente, está seguindo já dura, aquele que luta, um fã dude, mas seguiu também, você entende? Fazer novas amizades, e entoja tudo, com esse talento, não está se sentindo contente, você entende? E, por isso, quem está mais contente, quem está ali, para morrer, Sima Hendrix, Full House, é um prazer fazer parte da equipa, mas é um prazer enorme, ser aquele alguém que nunca tive, na nossa vida, você entende? Para morrer, quando não estava ali, se tinha alguém que mora em Full House, mora em Hendrix, você entende? Que te apoiava em Atalanta, talvez ainda estava em um lugar diferente, em um lugar melhor, mas, esse homem falou, goste de nos ali, para trazer diferenças, para quem você começa a gostar, e também, você sabe, nós que já está bem, eu não gosto, para não fazer isso, Pô, olha, se você entra no ritmo de novo, entra no ritmo, para morrer e goste, e para ser sincero, não sei se você começa a começar de novo, para morrer e goste, que não sei bem, dedica, 100% para minha música, mas, nunca pode reclamar, não tem nem coisa sábida, aquela é boa, nunca tem dúvida, horas que Full House, está presente a trabalho, é sempre bomba, portanto, dentro de música, tem muitas artistas, que é novo no mercado, tem alguém, que é que você crê, fazer um featuring com ele, e bom, de que artistas, que você já faz, será que você tem, falta alguns, que você pode fazer, que você gostava, de fazer um featuring junto com ele, ou seja, que você admira mesmo? Desde que, desde um dia que eu andava, sempre fui fan de Loreta, demais, desde um dia que eu andava, cantando na feira, já não caíba na racha, já só não, eu vi isso, eu vi a força, para demonstrar que é mais, mais harto, conseguiu, já não conseguiu fazer um foto com ele, não tem que fazer um só com ele, e gostei, graças a Deus, que você está na caminho, que você está na caminho, graças a Deus, e Full House, não? graças a Full House, e Full House, Deus está comigo, e Full House está comigo, mas Deus está conosco, tudo. Aquela, aquela que tem dúvida, sempre no tempo, aquela homenagem de riba, em primeiro lugar, e CJ, que artistas de nova geração, que você admiro, e que você gostava de fazer, um featuring? Nova geração? Exatamente, e que as barrigas atrás, minhas de 12 mil? Minhas de 12 mil? Será para as de 12 mil, da feição? Bem, para ser sincero, nunca tira de pensar naquela, você entende? Nunca tira de pensar naquela, mas são os dois artistas, ali na praia, de onde essas músicas, essas trabalham, que próprios já não falam, sobre fazer um dueto mesmo, para uma hora, é um recíproco, a mozinha portuguesa, é um recíproco, porque também, não conheço companheiro, não curte, não fala sobre, cria coisas junto, tem, não é nome de quem, rapaz, que não conhece lá, e moz, e... KPRP. Já, tem rapaz KPRP, tem esses motivos, ainda é rapaz, é super talentoso, checa seus trabalhos, e não, não fala um coche, casta nada na papel, mas, aí eles tinham falo, claro, digo dizer que é um hoje, que não é um hobby, então seja um prazer, para não fazer trabalho junto, mas, não faz um dueto, com um ídolo de meu, que já já não está lançando vídeo, e... Mano, nunca serve, para falar, por exemplo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, mas minha música, eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi, mostra vídeo, mostra vídeo, só música, vídeo não, mas, eu não ouvi, e mesmo, não estou, tanto na casa, como na cara, ilumina as capas, eu sinto, que ela que tem, que tem, que tem como, bom, você gosta? Realmente, você gosta? Sim, come on, tem que ser sincero, mano, eu, a minha sinceridade, mora na minha, você, tem que ser, sinceridade, mora na minha, ok, gera medo, gera medo, não, como eu sinto medo, agora, não sei que eu pude ter medo, ok, não, sinceramente, eu também, meu fã desses artistas, não quero falar de nome, minha ser fã, dez rapazinho, cantando precisamente, aquela música que eu ouvi, cantado para nós dois, um põe alguém na cara, para eu ouvir junto com mim, cabelo levantado no braço, eu falei, eu não consigo com as músicas ali, não falo, olha que vídeo seu, está na YouTube, está tudo, tem coisas, tem novidades, deixa, olha que chega, vou ver, me dar o pancadão, fica com a minha sô, mas realmente o trabalho foi, é um trabalho, que nova geração, mesmo pega para fazer também a mesma coisa, para morrer, é que o estilo de música lá, é que esse tipo de artista lá, que não tem que mostrar, mais duas gerações, não um só caminho, da panha, nova geração, e geração passada, para mostrar, mas se as músicas, uma música tradicional de Cal Verde, a hora que não junta jovem, e esse, é que está morre, exatamente, aquela que foi ideia, é que está morre, aquela que foi ideia, Canto não pensa naquele projeto ali, Hendrix, quando não pode falar, quem é, nunca sabe, coisa que está, e quando deixa sobrado, mas, bom, se o dono, já fala para a Flaminha, eu vou falar mesmo, e, meninos, eu aguento, eu aguento, não aguento, assim, meninos, eu tenho que ficar com, aquela mais paciente, não, que música, que mola, você faz dessa, que hora, olha que vocês, ai, que homem, esse assim, não, aquela música, lá, por acaso, mano, essa flow, acontece do nada, Puto Lopes, que faz aquele instrumental, depois, não está no estúdio, Puto, fala, oh, CJ, a música, tem que cantar, você, a música, ele é fixe, Hendrix, você, você, que é fixe, se não tinha, aquele homem, ali, velho, então, foi um benção, para morrer, no Conchebantes, meninos, fica atento, coisa também, que essa foi nome, mas, no Conchebantes, no Conecta, você entende, e, e, para ele, é um prazer enorme, você está conectando, com novos talentos, você entende, a nova geração, e no estilo, que, está novo, mas, um estúdio, novo, com o Bede, topíssimo, é, topíssimo, e, e, esse artista, ele mesmo, e, 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 os homens da música, embaixadores de música, é, que tem só, Monta falou, é que só ser, 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 personalidade, em relação, a música, e artistas, é que tem, indiferença, incrível, man, incrível, foi um prazer enorme, Simon Flann, que ele é um sonho, que se torna realidade, você entende, para morrer, artistas, mais grande, que assim, a ele era de um alguém, que, não só, menos de andando, um truque, e, 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 em Espanha, assim, as polhas, não só nos é de mesmo ilha, que assim, mas, ele é um alguém, que sempre foi um ídolo, para mim, você entende, para morrer, aí ele leva música de Cabo Verde, para outro patamar, você entende, ele está na level, tinha fé de Bana, César e Évora, mais para arriba, mais para arriba, porque, te barriga atrás, que nem entra, que esse tipo de artista, assim, você fala, dizimole, sempre um cara enganado, ele se senta descontra, mas, como é uma pequena música, assim, é uma música que gosta, ele, mas, não, não, não lugar, num restaurante, num bar, para bar, e, com um, com um, com um, com um, num restaurante, e, ela, ela, tranquilamente. Exatamente, é um, minha tática, Castilho, está fechando a Piano, mas, ele é world music, você entende? Essa é uma música, com o Fianadeus, actually, já manda, não manda, seu empresário, seu manager, aquele vídeo, com aquele, finalizado, e é doida. Tudo o trabalho, pronto. É para não ter gostos ali. Mas, é potencialidade de trabalho. Exatamente, exatamente. Estou contente que, que eu goste também, mano, e, está esperado, aquela aceitação de público, está certo, mas, não está esperado. Como ponto final, qual é que mensagem, que eu te deixo, num freestyle, para pessoas lá na casa? É tipo, a hora que eu sinto, eu estou com essa, eu estou com essa, eu estou com essa por água abaixo, tem uma luz, que nós todos, é meu Deus, que sempre, está conosco, que a luz, ela te serviu, para todo momento. Agora, ainda mandou um mensagem, no nome de que luz? É assim, naquele motivo, aquela razão, que está por sua, ainda serve, não aquele pano, de momentos, com a tua cua, e horas que botem a cabeça, na lua, não medem problema, ainda está lá, para um pouco recua, e se tudo vira passo, mas tem gana boa, não está vivo, embrudado, nega, dentro das vidas nuas, se o que tem teto, nem se deixar na rua, se for preciso, boa, dua. Exatamente, mensagem, carrega massa, carrega massa, para que apaga, para que apaga, fogo para rastra. Vale, vale, aquele dia, ele fica com o novo, fogo para rastra, fogo para rastra, agora, mas cuidado, fogo para rastra, pensando, aquele rastra, fogo, é muito pesado, criou, criou, ele tem uns pensamentos, a marca foi fogo para rastra, a bonança é para rastra, não estão? É, é para big, para big, gravar, portanto, sendo a mesma coisa, a gente pediu, através do talento que o Bobo tem, terão uma capela, licenciam, uma mensagem, para uma das pessoas, lá na casa. A mensagem que ainda falei, nunca nos desiste, de nossos sonhos, ok? Gostei de ter uma vida, que é impensável, três anos atrás, e gostei da realidade, para morrer a realidade, para morrer, nunca há, nenhum sonho, é tão, é muito grande, para minha cabeça, sonho é de graça, para morrer, sem sonho epignóteca, sim, é? Exato. Sem sonho, uma tamanhão, se põe, um coche grande, ainda fica suave. Sem nem, uma tamanhão, sem nem, sou, jamais, aquela que ainda fala, quem os desiste, quem os esquece, para morrer, a minha rapazinha, lá de chada, lá de, que elenco, de nós, ah, chinelo, com o prego, com o prego, moço, afronta com o prego, combas, o que é chanquete, o problema é a hora, que está arrebentando, lá, o prego, esse uate, aquele botão, para o polume, ele, para o colo, o problema, se o mexer, nas flanquinhas, ele é pobo, isso é casa, vai, mas, se eu, essa flanquinha, quem os desiste, para morrer, nem que desiste, e se ali, hoje, que assim, é? Ainda tem muito mais, para morrer, e se tudo, está sonhando, só, o que é que ainda, franquinha, é, que lá, fica positivo, prende com eros, prende com coisas, mariadas, que acontece, e segue para frente, para uma cega, se nada feito, exatamente, portanto, rapazes, é um prazer enorme, recebem-nos ali na casa, casa de tudo artista, que Deus ganhou sucesso, e mais sucesso, tanto, individualmente, em equipe, e também, full house, e todos, seus, colaboradores, falando, certo, que Deus ganhou, tudo de bom, que nunca, que falta, música, alegria, e motivação, para não continuar, fazer aquele que não gosta, exatamente, obrigado, mano, portanto, boa noite, foi um prazer enorme, terem-nos, sigam-nos, continuam-nos, sigam-nos, Rádio Cidade, na Youtube, mais e mais novidades, a partir dos novos estúdios, para nós, lá na casa, um abraço, e até a próxima. Rádio Cidade, sempre com o bom, na primeiro lugar.